MZ tá voltando Banco de cura, chegando de poxa Cheiro de trajado, não tem quem não goste Pode adidas ou de nakshok Se eu fico na dúvida, eu vou de lacoste Descendo com a peça pro bar de noite Do camarote, abugano e siroque Que patrocina o baile de hoje Vamo ficar rico, tu goste, não goste Wavy, surf, surf É muito cash, é muito cash A onda tu lombra, é só haste puro Queimando na plant, yeah Ganharam meu lucro, fabricando money Gastando suíte e carro com banco de couro Tapa de cash na bunda da bicha Todo congelado, coberto de ouro Tu quer fazer o mesmo sem fazer esforço E o que vem fácil, vai fácil Sabe que o meu sempre volta em dobro Com o dinheiro, todas ficam fáceis Depois do mundo vem baba meu ovo Pento chique lindo e muito caro Chegamos aqui sem ter nada no bolso Agora a tropa tá pique pirada Real, hoje no caça tesouro Se fica na reta, a tropa tirada Com troca de tiro eu tô acostumado Mas a ignorância no tiro do coach Muito emocionado, merecendo título Mas eu tô cansado da hora do rush Atividade casado é bem complicada É biogesso complicado, bastante Eu quero é o uísque na estante de casa Via gostosa na onda do canto Pelada e citada, acentando bastante E o peito chique da piroca Quando não faz sentido Tu ser papalego, se é o coiote Quem corre o bastante na folga Você nunca pega, porque não é na pista É Fórmula 1 Na praia que a tropa é só revoada De lanche, churrasco e o real salu Sempre legante, tô cheio de marra Vou fazer história pra não ser mais um Vou chegar batendo o pé na porta Botando o terror com o Ascalibu Hoje não vai chegar bravo daquele jeitão Então vamo lá pro baile, vai! Poco de couro chegando de pó Cheiro de trajado, não tem quem não goste Vou de Adidas ou de Knack Shock Se eu fico na dúvida, eu vou de lá forte Desceram cabeça pro baile de noite O camarote é bugano e siroque Não é que patrocina o baile de hoje Vamo ficar rico, tu goste, não goste Poco de couro chegando de pó Cheiro de trajado, não tem quem não goste Vou de Adidas ou de Knack Shock Se eu fico na dúvida, eu vou de lá forte Vamo ficar rico, tu goste, não goste Põe em mim, certo?